Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, me pediram para falar a minha opinião sobre a queima da estátua do Borba Gato. Disto, queimar estátuas não altera a história de um povo, né? Querendo ou não, Borba Gato e os Bandeirantes, cada um na sua proporção, cada um com aquilo que fez ou que não fez, faz parte da construção do nosso Brasil. Quer você goste, quer você não goste. Nós estamos parecendo os protestantes do século XVI que, a torto e a direito, invadiam as igrejas católicas e depredavam os seus ícones, as suas estátuas, muitas vezes utilizando tais igrejas para os seus cultos protestantes sem nenhuma estátua, o que acabou deixando as igrejas feias por dentro, porque nos lugares onde haviam pedestais e estátuas ficou um vácuo e um lugar que você percebe que ficou vazio. Por fora, uma igreja católica bonita, por dentro, uma igreja pseudo-protestante feia, porque no lugar dos pedestais não há nenhuma arte, nenhuma beleza e você vê lá um lugar de vácuo, um lugar que ficou vazio. Depredar estátuas não altera a nossa história. Bom, então eu não gostei. É isso aí, pessoal. Valeu! E aí E aí